Existem vários fatores que podem influenciar no desempenho de um sistema fotovoltaico. E a sujeira é um deles. O acúmulo de sujeira, principalmente nas bordas dos painéis, podem diminuir em até 30% a geração. Dá pra acreditar? Este é um problema recorrente, principalmente nos telhados com pouca inclinação. Mas e agora, se eu chegar e te falar que existe um painel solar no mercado que possui capacidade de autolimpeza e pode aumentar a geração de energia quando comparados com os módulos convencionais. Você acreditaria? É exatamente essa tecnologia que eu vou te apresentar no nosso vídeo de hoje. Let's bora comigo, meu brother! Nós já falamos sobre esse assunto algumas vezes aqui no canal. Mas a evolução da tecnologia dos módulos fotovoltaicos, os famosos painéis solares ou placas solares, está acontecendo de forma muito rápida, principalmente no quesito potência. Se a gente for pegar uns 5 anos atrás, o primeiro painel que eu instalei na vida tinha uma potência de 265 W pico. Hoje, nós já temos módulos fotovoltaicos com potências superiores a 600 W pico, sendo comercializados aqui no Brasilzão da Massa. Bom, sendo assim, os fabricantes estão sempre em busca de novas tecnologias para tentar aumentar a eficiência dos módulos fotovoltaicos e assim se destacar nesse grande mercado que é o nosso mercado solar. Pensando nisso, a DAH Solar, um fabricante de módulos fotovoltaicos, lançou no mercado o painel solar full screen, que seria o painel tela cheia do nosso querido português. Como assim, Túlio? O painel solar full screen tela cheia? O que você está falando comigo? Que doideira é essa que você arrumou? Calma aí, que eu já vou te explicar toda essa história. A mágica, ela começa lá no design desse módulo. O módulo fotovoltaico full screen, ele não possui aquela moldura na parte da frente e tem apenas um vidro inteiro. Por isso, a gente apelidou ele de tela cheia. E é isso que proporciona diversas vantagens técnicas, além de ser bem mais bonito. Pelo menos, é a minha opinião. Eu achei esse painel lindão, viu? Entre as vantagens técnicas, a que mais se destaca é a capacidade de auto-limpeza dos módulos, justamente pela questão de não haver essa moldura na parte da frente. Nos painéis convencionais, a água da chuva não escorre perfeitamente, ou seja, por inteira. Acaba ficando um pouquinho acumulada na parte inferior, ou seja, aquela poeira que estava na parte de cima do painel, antes de chover, fica sabe aonde? Fica toda acumulada lá na parte de baixo do painel. E isso aí não é nada bom para o nosso desempenho. Na verdade, para o desempenho do sistema, né? Já com os painéis full screen, isso não acontece. Exatamente por não haver essa moldura que eu te falei, que é a responsável por não deixar a água escorrer completamente. Realmente dá uma diferença grande e a própria água da chuva ajuda na limpeza. E é claro que isso traz uma série de vantagens, principalmente pensando no longo prazo, que é o nosso caso, né? Um sistema fotovoltaico dura 25 anos. A primeira vantagem, por exemplo, é o aumento da geração de energia. Quanto menos sujeira a placa solar tiver, mais energia ela vai gerar. Inclusive, nós já mostramos aqui no canal a quantidade de energia que um sistema fotovoltaico pode perder devido à sujeira. Se você se interessar, já sabe, né? Clica na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você. Let's bora continuar isso então. Foi feito um estudo comparativo entre dois modelos de módulos fotovoltaicos de 460 Watt Peak da DH Solar. Um módulo monofacial, com tecnologia Full Screen, e o outro Half Cell, com tecnologia Monopers, ambos com as mesmas dimensões. Os testes foram feitos no mês de abril, com dois módulos sob os mesmos parâmetros, ou seja, as mesmas condições, com o mesmo ângulo de instalação, e expostos à mesma irradiação solar. Nesses testes, o módulo Full Screen, ele gerou 73,21 kWh de energia, enquanto o módulo Half Cell gerou 65,06, ou seja, o módulo Tela Cheia obteve uma geração de cerca de 11,5% maior que a do módulo convencional. Recentemente, a DH Solar divulgou um outro caso onde o consumidor havia instalado um sistema de 10 kW, com os painéis convencionais de 460. E neste ano, aumentou a usina com mais 10 kW, porém agora com o painel Full Screen. É isso mesmo. Segundo a empresa, a geração de energia no último trimestre do sistema com os módulos Full Screen foi de 8,71% maior que a do módulo com geração convencional. Na verdade, que é do sistema com módulo convencional. E as vantagens não param por aqui. Pensa comigo, se os painéis têm essa capacidade de auto-limpeza, fica claro também que o número de manutenções necessárias será menor, ou seja, mais uma economia para o seu cliente. Um outro fator também, que eu não sei se você sabe, mas a sujeira também pode causar pontos quentes nos nossos módulos fotovoltaicos. Para quem não sabe, os pontos quentes, também conhecidos como hotspot, podem acontecer por diversos fatores, que variam desde problemas de fabricação, transportes, na instalação das placas solares no telhado, até a própria sujeira, como eu acabei de falar. Então, quanto mais suja uma placa solar estiver, mais pontos quentes ela vai ter. E quanto mais células fotovoltaicas estiverem esquentando, menor será a sua vida útil. Ou seja, está aí mais uma grande vantagem dos painéis full screen. Muito bacana esse painel, viu? Tela cheia, full screen. Eu realmente fiquei bastante empolgado com essas novas tecnologias. E esse novo painel tem se mostrado bastante eficiente. Agora você fala aqui para mim, nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Você que está instalando placa, que quer instalar na sua casa, está querendo entrar no setor de energia solar fotovoltaica. Você já conhecia esse painel? Já se perguntou alguma vez se tinha que ter essa moldura mesmo? Que se tivesse só ouvido seria melhor? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero te ouvir. E para você, que está atuando no setor de energia solar fotovoltaica, eu tenho uma ferramenta incrível. Um CRM Solar Azume, que é o nosso gerador de propostas comerciais, que vai ajudar a sua empresa. E você também. É isso aí. Tem conta empresarial com múltiplos vendedores. Tem também a conta para você que está começando agora, que só precisa de um usuário. Te atende também, meu amigo. O Azume, ele ajuda os integradores a aumentarem as suas vendas no setor de energia solar fotovoltaica. Está interessado? Gostou? Clica aqui no link da descrição, que eu tenho certeza que o Azume vai te ajudar a vender mais. E não só vender mais, vender mais e melhor. Um forte abraço e até breve. O Azume vai te ajudar a vender mais.